Amor Sexo é cinema Sexo é imaginação, fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna Patéticos Sexo é uma célula De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é bossa nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora E demora Amor é cristão Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Amor é divino Amor é divino Sexo é animal Sexo é animal Amor é bossa nova Sexo é carnaval Sexo é carnaval Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai o amor O sexo é aquilo O sexo é apaixonado Afinal, equipe Se eu já não sabe Quando me slashuse Obrigado.